Moto G4 Plus, antiguinho aí, bloqueado na conta Google. Nesse vídeo, você vai fazer com apenas um clique. Opa! Cristianos aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas SunPro, Lock2 e outras licenças digitais. E eu vou trazer à tona nesse vídeo aqui o desbloqueio de conta Google da linha Motorola antiguinha, com Android 7, 8, 9, com um método muito eficaz, esse método foi muito conhecido antigamente, só que ele parou de ser usado e a ferramenta atualizou. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que toda semana eu trago novos conteúdos para você, conteúdos práticos e atualizados relacionados a dúvidas em assistência de smartphone. Por isso, se inscreve aqui no canal e se o vídeo for útil para você, deixa o seu like, porque assim eu sei que eu posso continuar trazendo mais conteúdos como esse. Agora vamos lá, vamos desbloquear a conta Google de Moto G4 Plus, mas esse método também serve para outros aparelhos Motorola que estão no Android 7, 8 e 9. E caso não dê certo, por algum motivo, o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E para você fazer esse procedimento, o que você vai precisar? Você vai precisar de FRP Motorola 2023, esse arquivo, vou deixar o link na descrição para você, vai precisar de um RAR para descompactar. E já te aviso, você não vai usá-lo na área de trabalho. Tem um procedimentozinho que você vai ter que fazer e nós vamos fazê-lo agora. Mas antes disso, também você deve desativar o seu antivírus. Então vamos lá, desativa o antivírus. Se você trabalha com manutenção de smartphone, aí você sabe que a maioria dos programas não é reconhecido, o antivírus entende como malware, como trojan, etc, etc. Trojan, enfim, como você queira pronunciar aí. Ok, vou minimizar. Também é importante o firewall, você desativar o firewall. Então desativa aí também, ok? Desativei, desativei, ok. Pronto, vou minimizar. Agora você vai acessar a nossa página aí e o link vai estar para você. Você vai encontrar Google, você vai conseguir baixar. Então já vou adiantar, mandando baixar. Olha só, Motorola FRP bloqueado, perigoso. Então, como eu te disse, o próprio Chrome bloqueou também. Então vem aqui, ó, está bloqueado. Eu venho aqui, mostrar todas as transferências. Manter o ficheiro, manter. Tá aí, vou já mostrar em uma pasta, ok. Vou fechar aqui um pouquinho para facilitar. Então, uma vez que você tenha aí em download a sua pasta, você vai mandar extrair. FRP Motorola 2023, WinRAR, botão direito do mouse, WinRAR, extrair aqui. A senha, www.viverdeassistencia.com.br. Pronto. Ele criou a pasta MFastboot. É isso mesmo. Você vai copiar essa pasta. Copia. E vai em C2 pontos na raiz. E vou maximizar. Botão direito do mouse, colar. Ok? Agora eu posso minimizar novamente aqui. Diminuir, na verdade, o tamanho. E aí nós temos a pasta MFastboot aí, ó. MFastboot. Vou abrir. Aqui você tem os drivers Motorola. Caso o seu PC não tenha, você precisa instalar. De 32 ou 64 bits, conforme o seu sistema operacional. E também, se ele não reconhecer, você pode instalar de forma manual. Tá certo? Tenta primeiro automático, se não der, manual. Depois disso, você vai abrir Motorola FRP aqui. E ele vai pedir o PES ou a senha. A senha tá aqui. Você tem que decorar Iguru 4 Lite. Esse programa já era usado anteriormente. Só que eu trouxe ele nessa versão repaginada. Você vai ver vários procedimentos. Eu vou postar vários procedimentos usando essa ferramenta. Ela vai te ajudar a trabalhar os aparelhos Motorola. Então, tá aí a senha. Ok? Vamos lá para o aparelho. E olha aí o dispositivo pedindo conteúdo. Tá bloqueadão aí. Não passa de jeito nenhum. Então, vamos colocar no modo Fastboot. Pra isso, volume pra baixo e Power Simultant, os dois. Você pode desligar também e colocar no modo Fastboot. Não tem problema nenhum. Pra você achar mais fácil aí. Eu sempre já dei em si, desligo ele. Já coloco no modo Fastboot. Tá aí. Muito importante aqui, ó. Porque às vezes passa. Você tá vendo que você movimenta com volume pra baixo aqui. Ele tem opção. Recover Mode, etc. Power Off, Factor, Barcode, BP Tools. Cheap Qualcomm, Bootloader. Switch e Start. Deixa aí, por precaução, na opção Start mesmo. Então, tá aí o dispositivo. Tá no modo Fastboot. Você já vai conectar no cabo USB. Deixar quietinho aí. Vou conectar. Ó, bateria OK, Charge. Então, o dispositivo foi reconhecido aí. E agora vamos pro programa. Motorola FRP. Executa como administrador. Ele já tava, mas eu gosto de prevenir. Sim. Vou fechar um pouquinho aqui pra você poder ver o aparelho aí. Tá bacana. Vamos colocar a senha. E Guru 4 Live. 4 L-I-F-E. E Guru 4 Live. Ele já vai reconhecer. Fica atento. É rapidinho aqui, ó. Put Motorola Device into Fastboot. Ele já estava. Então, já tinha colocado. Ele, wait for device. Aguardando o dispositivo. Já reiniciou o dispositivo. Pode olhar aí. E agora ele vai reconhecer o dispositivo. Reiniciar algumas vezes. Fica atento. Porque vai escrito na tela. E o que acontece no celular também. O Android está iniciando. Wait for device. Dei enter aqui, ó. Font, send, payload, and reboot. Ele começou a inicializar. Então, fica atento. Porque talvez precisa de uma interação sua aí. O cursor tá piscando. E ele demorou um pouquinho. Quando eu dei enter, ele reiniciou o dispositivo. Ó. Wait for device. Font, send, payload, and reboot. Iniciando. Agora ele já tá automático. Wait for device and allow USB debugging. Você vai ter que interagir na tela do aparelho. E permitir a depuração USB. Tá atento? Enquanto ele tá iniciando aí. Esperando aí a depuração USB. Permitir a depuração USB. Deixa seu comentário. Ele é muito importante. Você já conhecia esse programa? Né? Você já tinha usado ele anteriormente? Se sim. Deixa embaixo seu comentário. Sim. Se não, não. E principalmente. Teve sucesso ou não teve. Pode deixar sua dúvida que eu respondo todas. Eu posso dizer isso de peito aberto. Eu respondi todas as dúvidas até hoje. Estão aí no YouTube. Inclusive os haters, hein? Sempre permitiu. Eu vou marcar. Sempre permitiu. E ok. Reiniciou. Fica atento. É boot. No fast boot. Bootloader. Colocou no modo fast boot. Dono. Vamos aguardar um pouquinho. Enquanto ele inicializa. Eu quero dizer que semanalmente eu trago vários conteúdos aqui pra você. Conteúdos em que eu resolvo dúvidas relacionadas à assistência de smartphone. Por isso, se inscreve no canal. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like. Porque assim, eu sei que aquele conteúdo ali foi bacana. E eu posso trazer mais conteúdo pros meus inscritos assim. É assim que a interação com o like me deixa. E observe aí. Ele fechou a janela, né? O programa já foi fechado. Agora todo o procedimento aí. Só a tela do aparelho. Ah, agora vamos ver. Agora, agora, na verdade. Vamos ver. E aí, configurar como novo. Ele deveria inicializar na telinha. Não, você diz. Oh, você faz o seguinte. Ele deveria já inicializar na outra telinha já. Então, vamos reiniciar ele. E ligar novamente. Ele deu todo o processo ali certinho. Mas aqui, outra vez a interação. Talvez seja necessário fazer mais de uma vez. Já aconteceu comigo. Ele ativou a depuração USB meio caminhandado aí. Ele permitiu. Por quê? Porque aí você tem formas de entrar. Então, fica comigo. Eu tenho algo muito importante, inclusive, pra falar sobre depuração USB aí. Justamente. Essa forma de entrada. Essa forma invasiva. que permite aí que o desbloqueio seja feito. Vamos ver. Não. Eu sei que não desbloqueou. Porque ele já deveria ter mostrado a tela inicial aqui. Olha só. Então, vamos fazer o seguinte. O jogo se faz jogando. Vamos lá. O que acontece com isso aqui com o Pico? Vocês verem que, às vezes, não sai como a gente planejou. Mas o importante é você não desistir e ir até o fim. Porque aí você vai conseguir desbloquear. Vou colocar novamente. Fazer novamente. Depuração USB. Está em start aqui. Depuração USB já foi permitida lá. Então, o que eu faço aqui? Motorola FRP. Sim. Vou fechar aqui. O quê? Preciso que você... Subir. Subir mais um pouquinho. Para que você veja o aparelho um pouco mais distante. Então, vou deixar ele aí. I, Uru, 4, L, I, F. E, Enter. Vou deixar a tela quietinha também. Já reiniciou. Wait for device. Vamos aguardar. Como a depuração USB eu já ativei. Então, está mais fácil agora. Vamos aguardar. Já foi automático. Send payload. Enter reboot. Já foi sozinho. Wait for device. Acompanhando aí. Guardando dispositivo. Send payload. Wait for device. E eu dei Enter novamente. Eu mexi ali na telinha. Ele deu um errinho. Ficou esperando. Eu enviei. Wait for device. Send hello USB debug. Agora eu já permiti. Já havia permitido anteriormente. E sempre permitido. Então, ele não vai esperar com isso ir mais não. Ó, bypass FRP. Já está no bypass FRP. Se travar, eu dou Enter de novo. Reboot ou fastboot. Vamos ver. Bom. FRP dói. Fechou de novo. Vamos agora. Olha aí. Bem-vindo. É isso aí. Foi. Está vendo? Pode ser um mau contatozinho no cabo. Alguma questão. Mas nós insistimos. Nós fomos até o fim. E o desbloqueio foi feito. E eu quero te explicar justamente isso. No método que eu aprimorei. Que eu desenvolvi aí. Sobre decoração USB dispositivo Motorola. G4, G5. Inclusive, nesse outro vídeo que eu vou deixar para você no card. Eu faço um G5. Quando ele está na versão de Android mais atualizada. A versão de Android 8.0.1. Então, clica aqui. Eu te encontro lá. Até o próximo vídeo. E aquele abraço.